Caramba, caramba, caramba Seguir com ele, me desligar A sequência eu se inscrever E com quem é o doceano, me mostrar A galera não se acarar A galera que você vê é uma missão A galera não morrer, a galera não morrer Por isso, basta a fia, façada Você vê o que vai mudar Você conta no pulo, eu tô te prometo Melhor a vida, mas as coisas são pior O que diz na televisão Tô batendo, tá mudando Sem a população Cadê o meu dinheiro, que arrecada Eu também te espero, que não tem o meu doceano Cadê o meu dinheiro, que virou Outro palácio, festamente Paranói, o marifoniado Cadê o meu dinheiro, que brilha com o meu Paranói, os funcionários, que já morreu Cadê o meu dinheiro, que ninguém sabe Ninguém viu, tá roubado, tá suíta Ficou com nós no Brasil Ficou com nós no Brasil E o meu dinheiro, que virou Eu também te engança Ficou com nós no Brasil E tem muitas erradas Tem muitas erradas Não me esqueci do que não se torna a sua partir Então eu tenho um trocado Me pinta se vai lá já Devo poder melhorar Como se vai aparecer sem tempo Eu não consigo amarcar Já deu um dia dentro de a minha casa Eu penso em quem se encher em quem tem de ver Já deu um dia dentro de mim Cadê o dinheiro? Tu virou, tu roubeu Fala a mão do meu país Que já morreu Cadê o dinheiro? Ninguém sabe Ninguém me roubou Na turidada do pós Cadê o dinheiro? Ninguém sabe Ninguém luta Põe A turidada do pós Cadê o dinheiro? Ninguém sabe Ninguém sabe A turidada do pós Cadê o dinheiro? Ninguém sabe